3, 2, 1, gravando. Fazer um programa como esse é um desafio muito grande. A TV Cultura tem um projeto como esse desde 2005. Coordenar um projeto como esse é uma coisa maluca, porque é muita gente envolvida, não é só o programa de televisão, mas é toda a estrutura de um evento. Então é um desafio para a produção da TV. Bom, algumas horas antes de começar a gravar o programa, a gente está aqui no corredor, onde tudo acontece. A gente trabalha bastante, a gente se dedica bastante para esse projeto. Basicamente, o meu trabalho junto com o pessoal é facilitar todo o processo da gravação, ajeitar a orquestra, cuidar dos candidatos para que tudo ocorra da melhor forma possível. Essa é a favela do áudio. Aqui a gente capta, direciona todos os sons de orquestra e dos apresentadores do evento. Basicamente, a gente cuida de objeto de cena, né? Tipo, tudo o que envolve o palco, de uma gravação, de um programa de TV. É corrido, né? Tem essa coisa da competição, você tem que sair bom sempre. A minha expectativa é que tudo dê certo, que realmente saia o melhor, apesar de todos serem muito bons. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Eu fico aqui falando com todos os candidatos, aí fica um falando que não dormiu, o outro que sonhou com não sei o que, o outro que não sonhou com não sei o que lá. E aí eu fico querendo que todos ganhem, mas só pode ganhar um. Agora, a pior coisa que eu acho na minha vida é participar de um júri, porque quando você encontra quatro candidatos fantásticos, você, no fundo, sempre volta para casa achando que você cometeu uma pequena injustiça, entende? Então, é uma responsabilidade muito grande a avaliação hoje. Eu assisto há bastante tempo, quando eu não vou lá no Teatro São Pedro, eu assisto para a televisão, então eu não perco nenhum, né? Oito anos eu venho e eu não perco, e sempre sento na primeira ou na segunda fileira, porque eu quero ver as pessoas de perto. E eu sempre gostei do prelúdio, né? Venho participando desde o início, e a gente sempre fica muito emocionada, porque são talentos que ficam, assim, na escondida, né? Essa iniciativa da TV Cultura é muito importante para dar oportunidade aos jovens talentos, e tem muita gente boa aqui, né? Tanto é que a gente, o pessoal sai daqui e vai tocar no Zesp, vai tocar na Sinfônica Municipal e tocar fora do Brasil também, né? Bom, como eu sou pianista, eu vou torcer para o pianista, mas para aquele menino também, olha, mas pena que ele é menor de idade, não sei se pode viajar sozinho para a Alemanha, não sei. A gente veio torcer, estamos muito felizes por estar aqui, eu acredito que vai ser uma disputa bem acirrada, aqui está o pai dele, o pai do Tiago também, um dos finalistas, enfim, espero que ele ganhe, estamos na torcida. Não tenho dúvida de que um prêmio como esse bota um jovem desse em um lugar muito bacana, num patamar importante para a música do Brasil, para a música erudita e para uma plateia na Estela São Paulo, que é diferente daquela que vem sempre. Vocês podem perceber que quem estava aqui, muitas vezes vem pela primeira vez, por quê? Porque o prelúdio faz isso, a TV faz isso, traz um público, democratiza a música, essa é a intenção da TV Cultura. Eu acho que é uma missão que a Fundação Padre Achieta e a TV Cultura, eles têm em relação ao Brasil, é uma missão, porque esse era o sonho de Vila Lobos, de novos valores aparecerem no cenário musical brasileiro. Está vendo? Está todo mundo assim, sou eu, sou eu. Eu não sei quem vai ser, mas sei que vai ser emocionante hoje. Só a criatividade deles é que não é controlável, é uma coisa tão exuberante, tão cheia de novos componentes a cada dia, que vamos aguardar as surpresas.